O padrão de despesas que se consolidou nos últimos anos é insustentável, daí a necessidade de estabelecer um limite geral para o orçamento e não fizemos mais do que aquilo que é necessário. Quando nos reunimos com o ministro Meirelles, com o ministro Moreira Franco e outros tantos membros do governo, todos concluímos que é preciso começar, por assim dizer, cortando na carne, portanto, limitar os gastos do poder público ao fundamento equivocado, e sobre ser equivocado, talvez não verdadeiro, de que isto vai prejudicar setores importantíssimos do país que dizem respeito, basicamente, aos direitos sociais, como saúde e educação e é interessante, daí combinei com o Meirelles, o Meirelles e o Diogo fizeram, organizaram um orçamento para 2017, aplicando a PEC do teto dos gastos públicos, como se ela já tivesse sido aprovada, e ao fazê-lo, podem examinar o orçamento, ao fazê-lo, nós aumentamos as verbas para saúde e educação.